E aí pessoal do canal Tecnodroid, nesse vídeo mais uma dica de sites e aplicativos que estão pagando para fazer tarefas E hoje é o Lust Up, que é o aplicativo que paga para você dar opiniões, primeiro se inscrever e depois cumprir aqui as tarefas que ele pede Vem comigo, nesse vídeo eu vou te mostrar, na descrição eu vou deixar o link para você acessar aqui o site Então ele diz aqui, ganha recompensas por concluir tarefas simples, você pode responder, fazer aqui coisas que ele pedir Você se inscrevendo aqui, já no link que eu deixei, já ganha 5 dólares, que é em cerca de 24, 25 reais Depois, como que funciona que ele diz, você abriu a sua conta, se cadastrou, depois compartilha com outras pessoas Você dá a sua opinião aqui, faz jogos, tarefas, assiste vídeos E também aqui, você pode resgatar, que é mais importante né, as suas recompensas em dinheiro Beleza? Então na descrição eu deixei o link do Lust Up, para você começar a fazer uma renda extra aí Beleza pessoal, vou ficando por aqui no vídeo, espero que tenha gostado e até a próxima